Ei você, estudante e demais usuários dos serviços ofertados pelo IFMT, já ouviu falar do Conselho de Usuários de Serviços Públicos? É uma nova forma de interação entre a administração pública e os usuários dos serviços públicos. Quantas vezes você já pensou? Esse serviço poderia ser pensado de uma forma diferente. Agora você tem a oportunidade de avaliar os serviços ofertados pelo IFMT, apresentar sugestões e comentar as sugestões de outros conselheiros. Qualquer cidadão pode se tornar um conselheiro, basta criar um cadastro na plataforma virtual do Conselho de Usuários de Serviços Públicos, disponível no link da descrição. Preencha as informações necessárias e escolha ser um conselheiro do IFMT. É nesse ambiente virtual que toda interação acontece. Venha, participe, exerça sua cidadania e ajude o IFMT a se tornar uma instituição cada dia melhor. Para mais informações, entre em contato com a ouvidoria do IFMT pelo e-mail e telefone. Seja um conselheiro do IFMT.